Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que eu tava super ansiosa pra gravar, que é a comparação entre essas duas pomadinhas que uma é da Freedom e outra é da Anastasia Beverly Hills. Bom, quem me indicou as pomadinhas, a da Anastasia foi minha amiga Malu e a Freedom foi da minha amiga Ju e aí eu fiquei na dúvida de qual eu ia testar primeiro, no fim comprei as duas e aí a gente vai comparar aqui na verdade eu já sei o resultado delas, mas eu nunca testei da forma que eu vou testar hoje colocando uma em casa da sobrancelha e comparando as duas juntinhas mesmo. Um dos motivos pelos quais eu nunca fiz isso é que a cor delas é bem diferente, uma é caramelo, que é a da Anastasia e a outra é bem mais amarronzada, que é a da Freedom, uma bem quente, outra mais um marrom mais frio. Eu comprei a da Anastasia numa cor que não é exatamente a minha, mas é porque era a única que tinha na loja e eu testei, achei que ficou legal e então eu comprei essa. E a da Freedom, vocês vão reparar aí que ela era bem diferente da cor que depois que quando eu passei no pincel eu descobri que ela era outra cor, sabe? A cor de cima era um marrom um pouquinho mais quente e um pouco mais claro e aí quando eu comecei a usar eu descobri que ela era um marrom bem escuro, como vocês podem ver. Essa é a diferença entre as duas, uma é bem mais quente. O pote é muito parecido, a etiqueta atrás também é muito parecida, elas são feitas no mesmo lugar, né? As duas são feitas, manufaturadas em PRC, que eu dei uma pesquisada e parece que essa é a nova sigla para a China, não sei. E parece ser da mesma fábrica, gente, porque ela é muito parecida uma com a outra, é um dupe perfeito. A da Freedom custou 5 pounds, 5 libras, né? E vem em 2.5 gramas, enquanto a da Anastasia custou 15 libras e vem em 4 gramas. Ela custa mais caro, mas vem mais produto. Mas vamos ver o resultado delas, né? Direto na sobrancelha, que é o que importa. E aí vocês vão poder acompanhar como é a aplicação, se elas são cremosas. Vamos ver tudo isso juntas, vamos lá, vamos começar. Bom, vale lembrar que eu vou usar o mesmo pincelzinho, ó, para ter o mesmo resultado das duas sobrancelhas. E aí eu vou limpar, depois que eu usar o meu limpo com demaquilante, um paninho e tal. E aí eu vou limpar para uma alterar o resultado da outra. Bom, então eu vou começar aqui com o da Freedom, vou pegar um pouquinho. Eu sempre gosto de tirar o excesso aqui nas bordinhas. Lembrando que nós não vamos julgar a amiguinha aqui pelo design da sobrancelha, tá? A gente vai julgar o produto. Bom, ele é bem cremoso, e é bem, bem, bem pigmentado. Aqui que eu fiz. Talvez seja por ele ser mais escuro, que eu acho que o da Anastasia acaba sendo um pouco mais fácil na hora da aplicação. Porque eu consigo pesar mais a mão, sabe? Esse aqui tem que ser bem delicado para não ficar super pretona assim. E aí depois tem que ficar tirando o excesso. Talvez se eu comprasse a cor certa, eu não teria dificuldade nesse quesito. Mas quando eu comprei, aí que tá o primeiro, né, defeitinho da marca. Que quando eu comprei, eu comprei pela cor de cima. E aí quando eu comecei a mexer no produto, de repente era outra cor, muito mais escura do que a minha. Então tem que tomar cuidado nesse quesito. Agora eu tô limpando aqui o pincel. Eu não vou nem mexer mais nessa, que já tá super escura. E eu tô limpando bem pra não alterar o outro produto. O pincel limpinho, eu vou começar com o da Anastasia agora. Eu acho que a aplicação do da Anastasia é um pouco mais fácil. Desliza mais, o produto é bem mais cremoso. A impressão que eu tenho é que esse aqui seca mais rápido, sabe? Você tá mexendo aí, parece que ele é mais grosso. Esse aqui é bem cremosinho, você consegue ficar retocando. E se ficar alguma falha, você só vai se esperar secar um pouquinho. E aí você passa no mesmo lugar. E aí ele preenche super bem. Mas nesse caso, acho que não vai nem precisar. Essa aqui é bem mais escura. E não foi a cor que eu comprei quando eu olhei e abri a embalagem, né? Não era exatamente essa cor. Então por isso que fica muito mais escura pra mim. E a da Anastasia, mesmo sendo caramelo, uma cor mais quente, fica bem melhor. Bom, assim ficaram as duas. Essa aqui é a da Freedom, que é bem mais escura do que a minha sobrancelha. Fica super forçadona. E essa aqui é da Anastasia, que apesar dela ser um pouco mais quente, ainda assim eu acho que isso ajustou bem a minha sobrancelha e a minha cor de cabelo. Agora são 3 horas da tarde. E eu vou ficar até umas 7, 8 ou 9 com essa sobrancelha. E aí eu volto pra gente ver se as duas estão iguais, como é que funcionou, como é que ficou. Então já já eu volto. Bom, voltei. Muitas horas depois eu falei que ia voltar entre 7, 8 e 9. Só que são... Que horas são? Não sei. Meia noite. Eu coloquei... Era 3 e meia, né? Como eu falei pra vocês. E as duas estão bem parecidas. Minha maquiagem está derrotada. Já era. Mas a sobrancelha... Continua intacta. Lembrando que eu não penteei, eu não mexi, eu não fiz nada nelas. Eu não... Não. Não. E aí vocês vão ver agora no teste à prova d'água. Quem passa e quem não passa. Primeiro na água fria. E agora na água mais morna pra quente. E as duas continuaram bem semelhantes, ó. Estão aqui na minha mão, já faz... Depois do teste à prova d'água, ainda estão aqui, já faz mais ou menos uma hora e pouco. E eu esfreguei bastante. Eu não fui nada... Amiguinha das marcas, não. Ih, só que a Anastasia prometia ser a prova d'água. A Freedom não diz nada sobre isso. Mas as duas foram bem resistentes à água. E a da Anastasia, ela ressalta que é ideal pra pele oleosa, pra lugares úmidos, blá, blá, blá. Essas coisas assim. E eu achei que, assim, elas foram muito similares, gente. Muito, muito mesmo. Se elas fossem da mesma cor, eu não saberia qual sobrancelha era qual, sabe? Eu só sei por causa da diferença da cor mesmo, que uma tá bem mais escura pra mim. Mas que, ó... Agora nem tá tão diferente assim, né? Eu acho que qualquer uma das duas marcas que vocês escolherem são excelentes escolhas, porque as duas são muito boas mesmo. O único ponto negativo é a da Freedom no quesito da cor, porque quando eu comprei era uma cor e aí quando eu comecei a usar era a outra. Mas de resto, elas são extremamente similares. Enfim... As duas marcas entregam no Brasil. Eu verifiquei no site delas, então eu vou deixar ambas os sites aqui embaixo. E é isso. Se vocês já testaram, se vocês estão curiosos pra testar, me contem aqui embaixo nos comentários. Até os próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.